Olá meus amigos, olá meus amigos, tudo bom com vocês? Pessoal, nós estamos aqui, eu, a Aureliane, minha esposa, o Samuel Estamos aqui na Lagoa de Almérsica, pessoal Vamos já aqui tomar uns mergulhos Daqui a pouco também vamos passar pela praia Esse sentido aqui, ó, vai pra praia O trilhão do coco, aí o pessoal da trilha Estão indo pra sentido da praia de Lagoinha E é isso aí, minha gente Um ótimo dia pra vocês, um domingão aí Muito abençoado, em nome de Jesus Um ótimo dia Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.